Yo! Tamo aqui de volta pra mais uma bizoiada, dessa vez pra gente conferir Lightyear Frontier. É um jogo de fazendinha bem relaxante, aqui tem uma fazenda bem legal aqui, porém com o diferencial que a gente vai usar esses mechas aqui, né, que são esses robôs pra gente cuidar da nossa fazenda. A gente entra, nós somos esse personagenzinho aqui que parece muito com o do Satisfactory, e a gente entra e trabalha dentro desse robô aqui pra cuidar da fazenda e tudo mais, tem nossa plantação, e tem alguns, se não me engano, tá? Tem animais pra gente cuidar e tudo mais, pra gente criar e tals. Porém, tem o diferencial também que a gente vai fazer tudo isso num planeta alienígena, não é num planeta Terra, tá? Nós somos humanos, mas não é num planeta Terra aqui. É um planeta completamente alienígena aqui, e a gente vai explorar hoje por 30 minutos, um pouco mais ou um pouco mais, beleza? Já tô um pouco melhor aqui da minha doença, infelizmente, vou continuar tossindo, ainda tô tossindo bastante, tá? Mas vamos continuar aqui. Meu, muito obrigado aí ao pessoal que assistiu o último vídeo aí do Gas Station, o pessoal que desejou... Meu, muito obrigado aí ao pessoal que assistiu o último episódio do Gas Station, o pessoal desejou aí melhoras pra mim, muito obrigado mesmo, vocês são top, são demais. Eu acredito que agora a gente vai voltar à rotina do canal de tentar trazer aí, pelo menos, tentar um vídeo por dia e as lives também, belezinha? Muito obrigado ao pessoal que tá acompanhando, o pessoal que tá sempre apoiando aí, tá? Bom, vamos lá. Jogador solo, vamos nessa. ADK 1T. Partiu, meu irmão. Vai ter uma introduçãozinha aí agora. O jogo tá muito bonito, cara. Muito bonito e uma coisa que eu achei muito legal, a iluminação dele também tá muito bonita. Ó, já tem uma introdução aí, ó. A terra já não é mais boa. Alguns, como você, partiram em direção à colônia Anos Luz. Você quer começar do zero. Uma nova casa. Eu acho o jogo com uma pegada meio... Não sei, talvez subnáutica. Assim, a... A estética, né? Ui! Tome. Fala aí, coi. Eu continuo a torcida. Ok. Aqui estamos, nozes. Aí, ó. Jogador tá bonito pra caramba, mano. Cante superior esquerdo é onde vai dar as nossas missões ali. Cante superior central, ali é a bússola, né? Ali é a pradaria, onde a gente vai comprar pão. E no canto superior direito tem o nosso relógio, né? Aqui não tem nada pra gente coletar, não, né? Por enquanto, não, tá? Aqui é bem tranquilo. É mais introdutório. Eu só não entendi porque a gente caiu com o Mecha. Por que que tá ali na frente, gente? Não faz muito sentido, não. Só se alguém me levou pra lá, né? Pode ter sido, pode ter sido. Por aqui, como eu falei, não tem nada pra gente coletar. Olha, tá muito bonito, cara. O jogo, cê é louco. Muito bonito mesmo. Vamos pegar o nosso Mecha. Ele vai apresentar... Já dá pra abrir o inventário? Já. Ele vai apresentar aqui a nossa ferramenta, ó. Tem o pipe, o pipe, não sei. É o robozinho assistente da gente aí, tá? A gente tem essa ferramenta aqui, ó. Pra pegar as coisas. O que é interessante? Ah, é porque eu não tenho inventário. Eu tenho inventário. Não, não tenho inventário? Interessante. Aparentemente, eu não tenho inventário. Ok. Beleza. Ok. Aparentemente, a gente não tem inventário, né? Porque eu não tô conseguindo colocar, ó. Ele fala pegar aqui, mas aí ele tá só puxando ali. Lançar. É, realmente, o inventário fica dentro do Mecha, tá? Eu consigo jogar pra ele, ó. Deixa eu descobrir agora, cara. Ó. Que legal, mano. Bom, a gente tem que colocar as peças do Mecha aqui, ó. O braço dele. E tem essa parada aqui. Bota aí. Cara, o jogo tá... Pouco que eu joguei, obviamente. Tá muito bem otimizadinho. Pouco que eu joguei, né? A iluminação tá muito bonita também. Muito legal. Gosto muito de jogo iluminado, assim, cara. Muito mesmo. Pô. Aí tá aqui o nosso Mecha. A gente entra aqui nele agora, ó. E agora a gente tem acesso ao nosso inventário. Aí. Aí. Tem aqui agora. Nosso inventário, que legal, ó. Ele mostra as receitas que tem com aquele item que tá selecionado. Olha que legal. Olha que legal. Olha que coisa pra fazer, ó. O vaso grande, vaso pequeno, varal de roupas. Pra que é isso? Bora, fi. Olha que coisa. Pra gente fazer, brusada. Nossa. Vai dar pra decorar bem muito, hein? Aqui tá o nosso mapa. Isso aqui provavelmente vai ser disponibilizado conforme eles forem desenvolvendo o game, eu acho, tá? Creio eu que por enquanto só tem isso. Creio eu. É... Diário tá aqui as missões, né? Economia. Hum... Não tinha visto isso. Base de dados. A pradaria. Tá. É... Ninhos alimentados, carga de recursos, alimentos e animais para restaurar os recursos. Dieta, forragem simples. E temos tesouros pra encontrar. Ok. Agora ele tá mandando encontrar aqui as... Diacho. Ó. Ó lá, é o Pipe. Ok. Bora lá, né? É... Ó, aqui tem essas criaturinhas aqui, ó. Ó que legal. Aqui a gente consegue colocar em terceira pessoa só o Mecha, tá? O seu personagem você não consegue não, quando você tá fora dele, né? Vem aqui assim, ó. Ah, mata... Toma aí, ó. Corre, vagabundo. Não tem como matar, não. Fica tranquilo, tá? Eu já tentei. Pra testar a mecânica. Pra testar a mecânica. Toma aí, ó. Já tem uma conquista pra você espantar dez deles. Bom, vamos lá. Agora a gente tem que buscar nossas ferramentas que são nesses pontos onde tá saindo essa fumaça aí, tá? São cinco ferramentas ali no canto superior esquerdo. Jato de irrigação. Lançador de semente. Serra dentada. Canhão de brotos. E colheitadeira a vácuo. Eu prefiro em primeira pessoa. Acho, sei lá. Ó. Lago roxoso. Necessário melhorar a ferramenta... A ferramenta desconhecida. Ok. Pega aqui, ó. Cheio. Beleza. Já pega o primeiro aí, ó. Toperson. Ó. Ele tanto corta assim, ó. Beleza. Beleza. Ele já pega. Quanto você pode fazer assim também. Aí. Achei, pega, Ju? Ah, tá. Achei. Ok. Ok, vamos lá pegar os outros agora. A nave sua. A nave já era, né? Ok. A serra espinha serve para... Ô, deixa eu ler. Ó, você pode fazer isso que não... Não mata, não. Aqui é... É cozy game, pô. É pra relaxar. Relaxante, né? Pra... Fazer chachina, não. Aí, ó. Vamos vir aqui agora na outra. Cara, a musiquinha do jogo é muito boa, cara. Ah, além de ser capaz... Ah, a gente remove a erva daninha. Ué, por que que não tá? Isso aqui é erva daninha, não é não? Deveria ser, né? Ó, aí dá pra puxar a água aqui, ó. Já enchemos a água. Toperson. É com ele que a gente vai regar, provavelmente, né? Bora ver onde é que tem mais fumaça. Tem pra ali, ó. Bora lá, por aqui, ó. Meca Agrícola. Investigar planetas habitáveis. Cara, sabe o que que falta? É, se bem que tem jogos de fazenda. Eu ia dizer que... Sabe o que que falta? Nesses jogos de fazenda? Tem uma história mais bolada, né? Mas eu acho que tem. Tem o Sardew Valley, tem uma história... Mas eu digo assim... Uma história que fique marcada, Nossa, mano. A história de jogo é muito boa. Seria muito legal se tivesse aqui, né? Nesse daqui. Muito legal mesmo. Vamos pegar mais um aqui, ó. Tá andando de queda, será? Ui! Ok. Tá. Tá, esse aqui que é isso agora. Ah, ué. Ah, um puxa a água. Era pra ser o mesmo, hein? O que que é isso aqui? Isso aqui vai dar dano. Quer ver que vai... Ah, não. Remova a lama no... Ah, vai causar dano. Vai. Não. Peraí. E se eu pisar? Ok. Legal, 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 legal. Ok. Bora ver outra agora, né? Ahn... Interessante. Morro dos Espinhos tem ali uma barra. 3%. Tá? Ainda faltam duas ferramentas. Pior que eu não posso ir por aqui, tá? Porque senão... A gente não pode pisar na água, não. Ei! Acontece. Ó, quando eu consigo esse tipo de coisa... Você tem que sair... E é bem de boa, é bem de boa. Aí, ó. Realismo, né, fi? Bora, bora. Sobe aqui. Não dá. Não consegue, né? Será que tem upgrades depois? Pro robô, cara? Pro meca? Espero que sim, hein? Bora ver se dá pra ir por aqui. Tem que tomar cuidado pra não tropeçar, né? Tem mais um pra cá, ó. Bora ver. Esse lugar redondinho aqui. Bora ver, bora ver. Ah, não vai dar pra ir por aqui não, cara. Nossa. Nossa, mãe, tá muito... Ah, não, brosado. Dá, dá. Tem mais sim. Eu pensei que... Que ia ser só isso, pô. Não, mas não. É porque tu tem que ir num lugar pra poder lá abrir mapa. Eu tô falando isso porque eu vi o pessoal falando que o jogo tem bem pouco conteúdo, tá? Ele não tá muito barato, não. Tá, por... Quer dizer, eu paguei 53, alguma coisa assim. 53, 53... Foi, foi mais ou menos isso. Tá na promoção do lançamento. Então, o jogo não tá muito barato. E o pessoal tá falando que ele não tem muito conteúdo ainda, né? Só não pode cair na água, campeão. Cair na água da BO. Bora ver por onde que a gente vai aqui, ó. Dá pra gente... Deixa eu molhar aqui. Eu ia dizer, é aguá. Ah, é aguá do mesmo jeito. Deixa eu mudar a ferramenta aqui. Aqui, ó. O Vral, aí, ó. Cole, coleira e flor vermelha. Recurso descoberto. Acho que por aqui vai agora? Tem que ser por aqui, não vai? Bora ver. Dá pra ir por aqui? Boa, boa. Vamos nessa. Aí, ó. Tomara que tenha upgrades, né? Depois, cara. Pra você melhorar o robô. Seria legal. Ok. Beleza. Só falta agora o canhão de brotos. Canhão de brotos. Tem mais... Nossa, tá lá longe. Ó, ele tem um laser, ó. Ah. Aqui é pra tirar isso. Será que tem inimigo, então? Olha ele dormindo, ó. Prontinho. Chegamos aqui. Vamos pegar a última ferramenta aí. Ó, a pessoa nem mais. Boa, garoto. Ó, deixa eu até já pegar esse aqui, ó. Eu sabia que você não ia vir aqui por uma missão que foi cancelada há quase dois centímetros. Você provavelmente encontrou aquele avião em algum lugar e tirou as pasturas gramas, certo? Não tem necessidade de responder. Isso não importa mais. Ok. Muito gentil ela. Ó, eu quero cortar isso aqui, ó. Pegar um de cada, né? Que a gente já vai descobrindo aí receitas, né? Broto de color e flor azul. Tá. Tá mandando agora restaurar o Morro dos Pinheiros. É esse daqui. Agora, como que restaura ele? Não sabemos. Vamos dar um pulinho lá. A gente teria que ver um local pra fazer nossa fazenda, né? Ah, aqui em economia. Valor base. Tá, pra que a gente vai precisar de dinheiro aqui, então? Estranho, né? Tá, restaura... Calma. Alguma coisa aconteceu nesse lugar. Limpe a lama nocível para recuperar o Morro. Ah, legal. Ok. Ok. Vamos primeiro restaurar lá. Vou botar uma marcação aqui que é melhor, né? A gente sabe mais ou menos pra que direção fica. Vamos restaurar lá, que aí ele vai dando as missões pra gente fazer. Porque seria interessante a gente pegar um local plano e meio que central, né? Central seria mais ou menos aqui mesmo, né? Ó, local com água. É bom ter água perto, obviamente. Vamos dar uma olhada aqui, vai. Vamos vir aqui. Pra gente dar uma olhada. Seria um bom local pra gente fazer nossa fazenda barra base, né? Cara, eu achei muito legal a ideia do jogo, cara. Eu gosto muito de fazenda. Agora sim, seria legal se tivesse... Não sei se tem, na real, né? A gente vê que tem uma arma ali com munição. Então, pode ser que a gente tenha inimigos aqui. Pode ser. Ah, talvez seja algum inimiguinho pra quebrar a tua plantação, né? Alguma coisa assim. Olha, tem uns água aqui pra pegar. É, até que tá bem plano aqui, ó. Vai ser por aqui mesmo, hein? Construa um lugar pra dormir. Vamos logo fazer isso aí, velho. Galpão de oficina. É, madeira, né? Que precisa. É, mas ele falou lugar pra dormir. Aô. Barraca pequena. Deve ser barraca, né? Deve ser barraca. Vamos pegar madeira, vai. Madeira e mais friba. Dá pra pegar aqui, ó. Vral, aí, ó. Tome. Pega aí, pega aí. Vou pegar mais madeira aqui, ó. Pega bastante. Bom, que a gente já vai limpando aqui espaço pra gente construir, né? Pega outro outro. Ok. Vira esse aqui também. Ok. Tá, vamos lá. Onde é que tá a água? A água tá ali, né? Vamos colocar... Tracer dá pra limpar tudo, cara. Ó. Muito bom, muito bom. Tá, vamos colocar... Pode ser aqui mesmo, pode ser. Ó, barraquinha. Ó, uma barraquinha aqui. Ó, pra nós dormir. Um barraquinha. Aí. Aí, como é que faz pra construir? Ué. Ah, tá. Ok. Adicionar. Não, nem dormir. Adicionar a máxima. Adicionar a máxima. Aí. Vira uma soneca. Ah, agora não. Depois eu faço essa missão. Oxê. Construir um vaso pequeno e galpão de oficina. Ó, que legal. Isso aí, ó. Ó, que da hora. É com um zíper, ó. Que bacana, cara. Ó, que da hora. Ah, sim. Deixa eu mostrar o personagem pra vocês verem como que... Como que parece o... Do Satisfactor. Não lembra, né? Ó, que ele é gordinho. Da hora. Tá. Bora lá, né? Não vou dormir agora. Vaso pequeno. Vamos primeiro restaurar lá, né? Eu acho que é rápido. É só pra gente remover aquela lama. Aqui, ó. Vamos pra lá. Ah, fica a marcaçãozinha aqui, pô. Legal. Bora lá. Aparentemente, não tem um combustível do Meca, uma bateria, nem nada, né? Acho que seria interessante se tivesse, hein? Nem que fosse... Ah, uma... Poderia ter níveis, né? As primeiras baterias... Aqui, Morro dos Pinheiros. Pronto, já é aqui. As primeiras baterias você faz com biomassa, né? Você pega essas coisas e transforma, né? Aí, depois, você vai fazendo baterias com, sei lá, com minérios. Aí, daí, vai... A bateria dura mais, né? Essas coisas. Acho que isso ficaria legal. Ou, talvez, não colocaram pra ser um game relaxante, pra você não se preocupar com isso. Pode ser que seja isso, né? Bom, vamos lá. Vamos recuperar aí. Agora, eu não testei se com a... Pera aí. Com a outra ferramenta de sugar. Ô, caramba. Com essa daqui. Ó, bora ver. Ela suga, bora ver. Ah, não suga. Tem que ser com água, é? Jato de irrigação. Puts, mas aí, campeão. Aí, pô, onde é que eu pego água? Porque já acabou a água aqui, filho. Já acabou a água, e aí? Vamos ver onde é que tem mais próximo aqui. Eu acho que a gente tem que limpar tudo pra poder ele escanear e aparecer. Eu acho, cara. Bora ver onde é que tem água mais próxima aqui. Necessário serra dentada. Ah. Talvez eu não devesse fazer essa missão agora. Porque, de repente, tu consegue aumentar o teu tanque de água. Não sei. Tô chutando, né? E aqui não tem água. Ó, vamos dar uma olhada ali que tem uma construção legal aqui, ó. Vou dar uma bizarra pra ver o que que é isso aqui. Pera aí. Ah, pra ser que ele tava dando algum recurso aqui, mas é aqui, ó. Arbusto grande. Ok. Ah. Não dá pra entrar? Isso aqui é um portão, pô. Opa. Ah, não. Não sei que dá pra entrar, mas eu aperto no E pra sair do meca. Opa, o que que é isso? Pedra estreia necessária serra dentada. O que que é isso? Peguei um artefato. Cadê o artefato? Ué. Peguei um artefato, cara. Não faço ideia do que que é isso. É, então. Não sei se vai ser uma boa ideia a gente fazer essa missão agora ou não, cara. Porque eu não tenho água por aqui. Isso quebra, será? Não. Olha só. Olha só. É pra gente pegar cogumelo, né? Ah, não. Não pega, não. O que será que tem aqui? Olá. Tá. Aí tu tem que levar pra ele, ó. Ah, que legal, cara. Pera aí. Aqui não dá pra pegar, né? Deixa eu dar uma olhada. Isso aqui não quebra. Não, quebra também, ó. Ah, só é fibra, pô. Ó, tem mais ali, ó. Pedras estranhas. Ah! Antigas ruínas. São os artefatos que a gente tem que achar aqui. Já achei dois de nove. Entendi. Isso aqui. Póssil de inseto. Que legal. Vamos botar lá, né? Que da hora, mano. Interessante. Interessante. Será que esse fóssil de inseto é pra gente... Sei lá. Criar um inseto do zero, será? Já faz assim, ó. Já quebra um monte aqui. Junta aqui. Tem mais. Aí nós já junta tudo, né? Aí, ó. E leva pra lá. Aí, ó. Aí, ó. E vral. Eu acho que é só isso mesmo aqui, né? É só o artefato. Oxe, bora, mas, filho. Isso aqui. Não, isso não quebra, não. Bora ver. Ó, tem mais aqui, fio. Beleza. Aí, três de nove. É, acho que é ok. Pegamos tudo aqui. Carvãozinho também. Bom, vamos nessa. A gente acabou saindo do foco. Bom, eu tô tentando não encontrar água aqui, brozada. Tentando encontrar água pra poder remover a lama, né? Então, a gente vai acabar desviando aí sempre, né? Normal. Agora, eu queria ver um jeito de encontrar água mais próxima. Oxiu! Vou lá pra frente. Acontece, acontece. É, cara. Aqui não tem jeito. Não vai ter água, não, tá? Opa. Se ele tropeçar no negocinho de nada... Voltamos pra pradaria. Como é que eu tô? É. Tem água aqui. Vamos pegar água aqui, ó. Não tem água, não? Tem que quebrar, né? Será que eu tenho que quebrar isso? Ou ele tinha que ter algum botão, cara? Pra tu segurar e tu ver a ferramenta que tu quer. Pra tu não ficar... Deixa eu ver se não... É, até que no numérico ainda vai. Porque tu tem que passar uma por uma pra poder encontrar o que tu quer. Hum, não dá pra quebrar. Não dá pra quebrar. Hum, por que que eu não consigo pegar água daqui, cara? Então, é que ele fala que tem água, né, campeão? Onde é a água? É, tem que... Caraca, mano. Então só tem esse cantinho e esse pra pegar água. What? Bora lá, né? Bom, antes da gente prosseguir com essa missãozinha aí de limpar o... Não sei se é o nome do Morro dos Pinheiros. De tirar a lama. Vamos dormir. É parte da missão, né? Conforto. Ah! Você tem a chance de encontrar recursos adicionais à natureza. Construa decorações perto de uma propriedade pra aumentar o conforto. Construa propriedades maiores pra aumentar os efeitos de conforto. Entendi. Tá bom, não tem nada por enquanto, né? Bora dormir. Dia 3. Vou colher o quê? Não plantei nada, minha filha. Tá. É... Vaz pequeno. Eu vou construir a oficina, tá? Oficiência das construções para criação... Prensa de óleo. Tá, vamos colocar... Nossa, gigante o bagulho. Deixa eu colocar... Peraí. Ah, tu... Ah, tá. Você que tava dizendo que tinha que ser dentro desse quadrado branco aqui. Vamos botar aqui assim, vai. Pronto. Bora lá pegar mais madeira. Ah, que legal a chuvinha no vidro. Vamos pegar mais madeira. Ah. Ah. Árvore diferente. Ah. Ninho de pluma leve. Ah, cara. Dá pra quebrar? Testando mecânica. Testando mecânica. Não, tem que... É só pra alimentar... Tem que testar mecânica, brozado. O que seria do Red Dead Redemption 2 se não tivesse pessoas doidas que nem eu pra testar mecânicas? Reflitão. Ah, cara. A utilidade do fóssil aqui é só vender, aparentemente. E olha só. Acabei descobrindo que o Meca tem... É... Peso. Sistema de peso no inventário. Puxa aí. Estranho, né, cara? Nesses jogos de fazendinha, geralmente a galera coloca só a limitação de slot mesmo e tal. Mas, enfim. Só detalhes. Vamos lá. Vamos terminar de colocar aqui, ó. Poperson. Construa uma prensa de óleo dentro do galpão. Ok. Vamos construir logo esse vaso pequeno aí, que é o que ele tá mandando. Aqui, ó. Vaso pequeno, que de pequeno não tem nada. Beleza. Adiciona tudo aí. Ok. Colete madeira. Plante uma semente em um monte. No caso, tem que ser o bruto, né? Cresce e vira uma color e flor vermelha. Ok. Como é que eu faço? Confirmar? Não. Não quero soltar. Como é que eu faço pra plantar? Ah, tem que ter a ferramenta, né? Vamos. Interessante. Não tinha visto essa ferramenta nele, não. O arma, no caso, né? Tem que ser com o robô. Bora ver. Não é essa. Não é essa. É essa aqui, será? Não. Disparar. É, essa é a de plantar semente. Como que eu faço pra colocar? Será que eu tenho que mover lá pra algum lugar? Ah, oxe. Ah, porque essa daqui pega em local diferente, pô. Tá. Ok. Você só precisa regar os brutos uma vez. É. Então não é aqui não. É em outro lugar, então, hein? Ok. É. Tá, vamos lá. Vamos colocar essa prensa que ele tá falando aqui. Ali dentro do coisa, né? Do galpão. Ok. O que que falta pra nós construir? Falta nada. Falta sim. Preda. Vamos pegar a preda. Sai da frente, bicho. Pegar bastante preda aí, vai. Eu tô tentando fazer essas coisas porque eu tô na esperança de que vai aparecer alguma missão pra gente aumentar o tanque de água logo. Porque se a gente, pra limpar aquilo lá, a gente ficar indo e voltando. Vou ter que dar uma senhora as viagens aí, hein? Terminar essa prensa aqui agora. Topperso. Vamos criar qualquer óleo agora. Exige. Ok. Como é que a gente tá? Você vai clicar várias vezes? Tá. Bom, deixa eu fazendo aí o óleo. Acho que não vai ter que fazer, não. Acho que vai ter que ser andando mesmo. Volta, pega a água. Vai lá e... Acho que vai ter que ser. Bom, vamos vir logo pro lado de cá pra gente não ficar meio perdido, né? Pra gente ver limpando assim. Bora lá, né? Ainda cortou a lagoinha. Aí, bora. Bate uma, irmão. Olha só. Plastimora. É necessário ter colheitadeira a vácuo. Qual seria a colheitadeira a vácuo? Essa aqui? É. Ah, acho que essa semente a gente consegue plantar, eu acho. Lá na caixa lá. Ok, vamos lá. Anoitecendo. Já vamos ligar aqui. Caraca, chuva o dia todo, hein? Espero que as plantações isso contem, né? No jogo. Bora ver. Ó, já tem mais lama aqui, ó. Boa, garoto. Já vim logo no ponto certinho. É, é, boy. Aí, ó. Tchum, hein? Joga bem pouquinho. Aí, ó. Oxi. Vai. É, tem que ser devagarzinho, cara. Ou não, sei lá. Oxi, tem água aqui. Ah, também. Aí também complica, né, campeão? Já vou encher aqui, ó. Oxi. Como é que eu vou saber que tem água aqui? Se eu não consigo ver o mapa aqui. remova 10 lamas nocivas, uma conquistinha aí. Eu não sei se o volume do jogo, mas eu consigo mexer na edição. Tá, vamos encher mais aqui, ó. Valeu. Limpa tudo. Ok. Poperson. Ok. Vamos encher mais, né? Pra gente seguir. Beleza. Beleza. Bora lá. Tá, então vamos seguir pro lado, mais ou menos pra cá agora. Pra gente não ficar perdidão, né? Bora seguir por aqui pra ver. Peraí, tem mais pra ali, não. Pior que a noite é complicado de enxergar, né? Mas já estamos em 47%, pô. Vai ser rápido, vai ser rápido. Aí, ó. Chegamos mais um tantinho aqui, ó. Toperson. Bão demais. Vamos lá, devagarzinho. Ok. Tem mais aqui, ó. Espero que tenha um laguinho por aqui, por favor. Valeu. Tem, tem água. Ufa. Bão demais. Oxi. Eu sei que ia ficar indo e voltando pra lá, você é louco. É... Enche aí novamente. Bora lá. Tem mais aqui que eu vi. Ó, cadê? Aqui, ó. Vai limpar tudo. Limpa aqui agora. Beleza. 67. Ui! Não! Ok. Achei que tem mais pra cá. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Mais aqui. Ah, tem mais água aqui. Boa, garoto. Aí. Deixa eu tirar mais esse aqui agora. Pega mais água. Topperso. Vou dar uma subidinha aqui, ó. Vral. Boa. Vamos para a dola aqui. Boa. Ah, é? Ok. Topperso. Ok. Tá. Ah, era isso mesmo que eu queria saber, ó. A partir do momento que tu limpou Ele Já libera o mapa, né Legal, legal Bom Construir forno de forragem Partiu o caso Beleza Chegamos aqui Deixa eu ver agora se dá pra plantar aqui, né Deixa eu ver qual que é a ferramenta 5 Vai, cara Alterar a munição Tá Ah Não dá pra botar aqui não, ambrosada Vai, não entendi Eita Tá Ó, e tem novo ali que eu não vi, hein Hum Ok Plante uma semente em um monte Eu estou olhando para o monte Mas ele não deixa plantar Será que eu tenho que molhar antes? Ó Ah, tá Oxi Eu pensando que era a arma Dos bichinhos Não, mano Isso aqui é Ah Achamos a trader É por isso que tem Dinheiro no jogo, né Comércio e tal Tá Vamos botar tudo aqui Ok Tá, show Eu pensava que essa arma Seria para a gente atirar algum bicho Alguma coisa assim Mas não É só para plantar mesmo, né Ok Construa a área de pouso De comerciantes É, criar qualquer óleo Já criei Peguei o óleo aí Construa a área de pouso De comerciantes Vamos construir primeiro Forno Precisamos de pedras Predas Vamos pegar predas Ui Bom, aparentemente Aquele portão que apareceu As luzes lá Aparentemente a gente vai ter que Restaurar os outros As outras partes do mapa Para daí Abrir o portão lá Eu acho, né Vou pegar mais predas aqui Valeu Ixi, estou sobrecarregado Esqueci desse pequeno Grande detalhe 60 quilos É, não consigo correr Quando eu estou sobrecarregado Normal, normal Ok A gente já pode colocar uns baús aí Para guardar as coisas, hein Interessante Será que eu escolho as cores, cara? Estou vendo que está com o padrão azul Será que está para escolher? Modo de reciclagem O que é isso? Ah, é para você Excluir as coisas Entendi Criar missão É para você botar A receita aqui do lado Eu acho, né Ok Vamos botar o forno Vamos botar aqui dentro Pode ser Pegar aqui mesmo Toperson Crie forragem É para a gente alimentar os bichinhos, né Ah Entendi Forragem simples Já foi Alimente o animal É só chegar nele ali Relaxa, relaxa Ok Pluma leve Satisfeito Tá Vai na frente Deixa eu alimentar esse outro ali Tá Cadê o próximo? Deixa eu botar a comidinha aqui Que dá Ah Um de três ninhos alimentados Entendi Ok Vamos procurar outro, né Só que, né Lembrando sempre de Olha lá Tá isso aqui Valeu Sim Eu nem reguei as plantas, né Ele fala que só precisa regar uma vez Regou? Regou? Como é que eu sei se está regado? Acho que sim, né Bora, bora Falta só mais um Ah, não Ué, contou? Contou, eu acho, né Contou Quando eu alimentei o ninho ali Acho que contou Área de pouso Vixe E se a gente pegar lá no biominho Que a gente restaurou, eu acho Vamos precisar de uma caixa de armazenamento, hein Agora, onde que nós vai colocar? Aqui do lado, pode ser, né Bota uma aqui E outra aqui Pronto Deixa eu dar uma olhada só nas coisas mais que tem aqui pra gente fazer Caixa de correio Usado pra acessar complementos Faça ideia Tá aqui, ainda não habilitou mais nada Varal de roupas Deixe a brisa fresca secar suas roupas Ok Um jeito confortável de lavar a roupa Tá Cercas, né Ok Padrão Decorar Iluminação Fogueirinha aconchegante Ah, tem jardinzinho Parece sim, hein Ok É, por enquanto tem muita coisa não Mas aparentemente vai habilitar mais coisa aqui, né Aparentemente Bom, mas para usar, é isso aí Esse é Lightyear Frontier Um joguinho que eu achei muito legal Relaxante Musiquinha muito legal Curtir Gráfico muito bonito Muito bonito mesmo Mano, imagina um survival com esse gráfico assim Nossa, ia ficar muito legal Enfim Me deixe saber aí o que vocês acharam do jogo aí nos comentários, tá Quem puder deixar os 3 C's A ZIT vai agradecer demais Curte, comenta e compartilha Não esquece não E muito obrigado de coração para você que assistiu o vídeo por completo Sem pular nada Você fortalece demais aqui Muito, muito obrigado mesmo E me deixe saber nos comentários aí Se vocês gostariam também de ver mais conteúdo desse jogo aqui no canal Belezinha? Valeu Tamo junto, brozara Até a próxima Fui!